Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez. Hoje eu vou encarretar aqui, ó, uma escavadeira. Vamos ver aí como é a operação aí. Tranquilo? Vamos lá. 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 Abertura Abertura Pode vir, Godley Calma Abertura Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Fui! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL